bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês aqui eu falo com vocês é nato beloso oficial trazendo mais um controle para o nosso querido meu canal certo a gente vai trazer dead rim aí bebe e zing né mas um game aí eu achei na tua história e certo então vou diminuir o volume aqui pra não ficar falando aí não ficar falando mais alto do que o jogo certo é um joguinho é um joguinho zumbi certo zumbi não é mais é parecido ó vai dedicar se inscreve no canal acho que é alienígena né mas enfim mas com mais um joguinho no canal se inscreve no canal ativa e tapou a mãe manda falar com o pessoal aqui gente a nós já se inscreve no canal ativa aquele sininho que é muito importante para nós para nossa alegria aí tá muito importante para nossa alegria vamos acertar o dedo não nas usadas aí certo leva aí ó mas o conteúdo aí olha tô no foco mano tô no foco aí eita o que vale os três pontos certo vale os três pontos e da nossa game play e tá nós deve um dois já eita vamos lá mais um conteúdo aí certo quem fala com vocês aqui renato pelo oficial trazendo aí mano mal cheguei certo mal cheguei de onde eu vim já tô tô gravando aí pra vocês rapaziada então mais um conteúdo aí certo é dead rim né zumbi certo não sei se é zumbi mas depois vou dar uma olhada aqui pra vocês assiste o conteúdo com a gente aí certo vamos continuar com a game play do zumbi né ó mata ele mano zumbi lá e casa vai lá e cala o ponto dessa arma que gente ela já automática certo ó só no coquinho eita alienígena zumbi tudo junto a gente sabe lá eita nós a mãe do bicho nossa como era grande vamos lá então nós regaça alza subizada aqui ó zumbi por zumbi é bom mesmo 1 mas é de já da aquele like que ele gostei esse jogo merece você vai deixar você escrevendo se escreveu aqui você viu a Então, vamos continuar com a Gameplay, certo? Se você ativou o sininho e se inscreveu, vamos continuar com a Gameplay, certo? Se você não, até o final do vídeo, eu espero que você esteja com a sua inscrição, certo? Ativar aquele sininho maroto, né? Pra mim enviar o conteúdo pra vocês, certo? E se você não... Não... Não assinou o sininho? Assina aí, gente. Assina aí. O sininho é muito importante para mim, certo? Pra que quando você assina o sininho? Porque você vai se beneficiar do meus conteúdos aí, certo? Pra vocês estarem olhando cada vídeo novo que eu lançar. Um vídeo novo a todos os dias, todas as horas, certo? Todos no momento aí, certo? Que achar um jogo novo aqui, certo? Olha... Passei da missão aí, certo? Ó, fazendo junto com vocês aí. Eu dei uma olhadinha pra ver se o... O game era bom. É bom. Eu tô trazendo pra você, então... Bora continuar matando aí, gente. Eita. Matar só no game, tá, gente? Espera aí que eu tô refrescando a minha garganta aí. Tudo bom com vocês aqui, ó. Renata Veloso oficial trazendo esse conteúdo aí. Chocante. Certo? Vamos pra próxima fase, certo? Isso aqui é offline, tá? Não precisa inserir a internet. Só precisa inserir a internet pra você baixar aquele jogo. Pra você baixar o jogo e você se divertir, certo? Então, vou continuar com mais um game aqui. Vou ver. Meu personagem, tá tudo certo aí. E play. Opa, cancela o nome, meu parceiro. Olha como é que dá o play aqui, gente. O parceiro da primeira fase, né? Aqui tem uns presentes diários. Vamos ver o que tem no diário aqui, certo? É, não tem nada. Opa, recarregou aqui. Tá aí, aqui o presente diário. Vamos aqui no story. Não tem nada no story ainda, certo? Esse jogo aqui, gente, eu arrumei na play story, certo? E vamos continuar jogando. Cadê? Aqui onde eu tô? É. Não cancela, não. Andou aqui de game, certo? Então, mais esse conteúdo pra vocês aí, certo? E desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Meu, certo? Meu o quê? Meu Renato Veloso do Céu, certo? Trazendo esse conteúdo aí pra vocês aí, certo? Então, eu vou trazer várias vezes esse game aqui, certo? Vários conteúdos desse game aqui que eu gostei, certo? Andou? Passou o comercial aí dos outros, né? Vou cancelar o kit game. E vou ver o que tem aqui no meu inventário aqui, certo? Não tem nada ainda. Será que a gente tem que escolher outra aqui pra gente jogar, gente? Nunca tinha passado a primeira fase. Não é pra escolher. Vamos ver aqui. Nada. Vou botar cancel aqui, gente, porque... Antigamente eu apertava duas vezes, né? Pra poder ir. Vamos ver aqui, eu vou botar. Ó. Não vou comprar, não. Não tem dinheiro, não tem verba. A verba tá curta. Money. Vamos ver aqui. Isso aqui. Aqui também tá fraco. Vai, gente. Vamos ver aqui. Cancela. Peraí. Acho que é aqui. Peraí. Não. Vamos ver aqui. Tá. Tá. E aí. E aí. não tem nada vamos ver o que a gente tem aqui certo não pera ai gente, deu um paniquinho mais